Galera, hoje eu tô aqui dentro do Car Park Multiplayer, pra mim tá vendendo um carro, mano, que vocês curtem bastante, que é a Saveiro, mano. Eu sei que a gente não tem uma Saveiro em si dentro do jogo, por isso que a gente acabou usando esse lado aqui, fazendo um upload, né, que lembre ou tente lembrar uma Saveiro. Eu sei que tem gente que vai falar que isso aqui não parece, mas, cara, às vezes fingir é bom, né. E, família, se você é novo aqui no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, que é muito importante pro crescimento. E continuar trazendo vídeos aqui pra vocês, a gente tem Discord, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, tá tudo aí na descrição, entra aí na descrição, fica ligado aí, belezinha? E, mano, esse daqui é a minha Saveiro, não é aquela azul, eu tenho essa branca aqui, que eu não sei nem de onde veio essa branca, mas tá aqui na minha garagem há muito tempo. E eu nunca usei essa branca, mano, eu nunca usei essa branca porque eu achei a azul mais bonitinha e eu não sei se foi algum inscrito que me deu, não sei, mano. Só sei que apareceu aqui do nada na minha garagem, né, e acabou que eu não uso ela, mano. Então eu vou tá vendendo aqui, na verdade eu vou tá doando, né, porque R$1,00, né, é doação, então eu vou tá vendendo por R$1,00 aqui. E o interior dela aí, bem básico aí, bem interessante, né. Tem um GPS aqui no painel, né, muito da hora, mano, muito da hora essa Saveiro aqui. Bora tá saindo aqui com ela, bora dar um rolê antes da gente tá vendendo ela. Simbora, mano, simbora lá. Mano, ela não corre tanto, né, apesar de tá rebaixada e o motor não tá dos melhores. A gente tenta, né, mano, a gente tenta aí dar um rolê. A gente tenta sair, mano, pelo menos pra ir pro encontro até que dá, mano. Porém, pra correr e tal, não recomendo muito não, mano. Ó, a bichinha sofre pra subir aqui, ó. E tão rebaixada e fraca que é, mano. Mano, podia ser adicionada aí uma Saveiro dentro do Car Park, né, o que vocês acham, mano? Eu queria bastante, né, ia ser bem da hora, mano, aí pelo menos a gente ia parar de usar esse lado aqui. Pra tentar fingir, pra fingir, né, que é uma Saveiro, né, pelo menos se adicionar assim. Ia ser muito da hora, mano, botar um som aí, quem sabe, né. Quem sabe, quem sabe não custa nada sonhar. Cara, ela bate até pra subir aqui, né, mano. Deu uma porradão, ainda bem que não amassou, mano. Tem um carro diamante aqui, ó, brilhando. Tem um carro diamante, mano. Isso é louco. Bora estacionar a Saveiro aqui, pra gente conferir o carro da galera. Vai estacionar aqui, suave. Eita. Bora conferir o carro da galera, trancar aqui, né, pra ninguém roubar. Beleza, o carro diamante sumiu, mano. Só porque eu queria mostrar ele. Era uma Meca, mano. Eita, o cara do Mortal ali atrás. Mano, olha esse Lancer aqui, que da hora. Tá da hora esse capô aí, mano. As cartas de baralho aqui. Tá da hora esse Lancer, mano. Curti, mano. A galera aqui, do Air Meca. Bem da hora. Tem um Camaro aqui, mano. Olha o tamanho da placa desse, cara. Olha o tamanho da placa desse Camaro, véi. Olha o tamanho dessa placa, mano. Caraca, muito grande, mano. Poderia ser adicionado as placas aí dentro do Carpark, mano. Seria muito da hora se eles adicionassem as placas, né. A gente tem que plantar uma placa. A gente tem que fazer tudo, né, no carro. Porque falta muita coisa aí que o jogo adicione, né, mano. Aí é bem pá. Olha o cara subindo. Beleza. Olha o carro, mano. Você viu? Tem um... Cara, esqueci quem tá ali dentro no capô do carro, mano. Agora já era, mano. É do Naruto. Putz, deu branco agora, mano. Deu branco real, véi. Deu branco real. E... Cara, tem um desenho aqui do lado do... Aqui, ó. Desenho aqui do lado do Lancer. Bem da hora, mano. Esse Lancer eu curti, hein. Interessante, mano. Interessante aí. Gostei dessa ideia de capô. E bora dar um rolê, mano. Depois a gente vende essa saveiro. Não sei se o Lancer vai querer aceitar o Racha, né, véi. Queria testar no Racha, né, véi. Ver quantos segundos isso daqui faz. Essa bênção que faz. Acho que... Deve fazer uns 60 segundos. Não é possível. Tem que tomar cuidado, né. Que se encostar na corda da polícia dá ruim, mano. A polícia vai correr atrás da gente, né. Então tem que tomar esse cuidadinho, né, família. Mano, ninguém vai querer aceitar o Racha, né, véi. Pelo visto, ninguém vai querer aceitar o Racha. Então a gente vai ter que dar um rolê sozinho, né, mano. É, mano. Bora dar um rolê sozinho, porque o cara ali... Desistiu. Calma lá. Ó, o Mustangão aqui. Mano, bora tentar rampar com isso daqui, mano. Eu sei que tá rebaixado e não tá correndo tanto, mas não custa nada da gente tentar rampar, né. É, não custa nada, né, família. Bora aqui rampar rapidão. Mano, o bichinho não consegue nem pegar sem KM, ó. Pegou. A gente vai ter que frear aqui, véi. O bichinho não consegue nem correr direito. Coitado da saveira, mano. Tá só o pó, tá só o pó essa saveira aqui, hein, mano. Vou acelerar aqui, ó. Olha como é que sofre pra sair, hein. É, mano. Sofrimentos. Ó, 100 KM. Vamos voar a 100 KM por hora. Beleza, ela é rebaixada e bugou aqui, véi. Bora voar aqui a 70 KM, ó. Nossa, mano, que voo insano. A gente quase aconçou as nuvens. Zoeira, mano. Olha só, mano. O bichinho como é que sofre pra subir, ó. Até embalar, ó. Agora embalou. É sofrido, mano. Tem uma saveira aqui no Carvark que é sofrido. Ainda mais uma saveira falsa. Se fosse o original, né. Aí até que ia, né. Coitado, mano. Ó o drift. Pega, mano. Pega o drift. Tá braba, mano. Você é louco, véi. E é isso, mano. Bora subir aqui. Agora bora lá vender, mano. Bora vender porque não tem muito o que fazer com ela. O pessoal não quis aceitar o racha. Ela tá sofrendo aqui pra subir, né. Bora passar ali e consertar ela que a gente acabou batendo na frente. Tá com a frente amassada. Bora aqui consertar ela primeiro. Depois a gente leva ali pra vender, né. Ó o Mustang da hora aqui. Tem que tomar cuidado pra não bater no Mustang, né, mano. Não tenho dinheiro pra pagar o Mustang, não. O pessoal no chat perguntando onde que eu tô, véi. E hoje, novamente, eu tô usando o microfone antigo, né. Se a minha voz estiver diferente, estiver baixa. Ou estiver tendo uns assopras aí do nada. É porque eu tô com o microfone antigo. Porque não vai dar pra mim usar o microfone novo. Pelo menos por agora. Mas eu acho que no próximo vídeo eu já vou estar com o microfone novo. Com o microfone melhor, né. Porque às vezes não dá pra me gravar com outro microfone. Porque fica lá no quarto, computador e tal. Aí é complicado, mano. Mas enfim. Bora aqui botar pra vender logo, né. Bora vender aqui. Nossa saveirozona. Vou botar aqui, mano. Um real, mano. Não, aqui não. Aqui embaixo. Um real. Será que alguém compra, mano? Ih, agora que eu lembrei, mano. É sempre assim, mano. Quando eu faço vídeo vendendo um carro. Eu lembro logo depois que eu não fiz a thumbnail do vídeo, mano. Eu não tirei uma foto aí pra botar na capa. Então aproveitar que não tem ninguém aqui perto de mim. Agora eu vou tentar tirar uma foto aqui rapidão, mano. Ó, rapidola aqui, ó. Aqui. Dá mais uma ajeitada aqui. Botar um pouquinho pro lado, mano. Mano, eu... Sempre esqueço, velho. Quando... Tipo assim, se vocês verem um vídeo aí que tá com a capa maneira. Porque eu lembrei. Agora se o vídeo tiver com a capa meio estranha, mano. Foi porque eu esqueci. Eu tive que me virar aí. Pra fazer uma capa, né. Logo depois. Mas enfim, mano. Assim tá bom, mano. Assim tá bom. A gente se vira, né. Depois. Não tem muito tempo pra fazer a thumb, né. E bora dar aquele rolezão aqui. Eita, mano. O bichinho sofre pra subir um degrauzinho assim, sabe. Um degrauzinho bem pequenininho. A saveiro bate, mano. Pra vocês verem o tanto que ela tá rebaixada, né. Pra vocês verem o nível de rebaixamento desse carro. Família, eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês, ó. Eu quero fazer um vídeo, né. Mas já vou dar um spoiler do vídeo que eu vou fazer, né. Mostrando locais secretos aqui dentro do Car Park. E isso daqui, pra mim, é um local secreto, mano. Porque quando eu comecei a jogar há uns 10 meses atrás, não dava pra gente entrar aqui de jeito nenhum, mano. Não dava. E agora a gente tem a possibilidade de entrar. Eu não sei quando que foi adicionado esse interior aqui. Quando que foi adicionado a possibilidade de entrar. Tem gente que tá falando que é desde o começo do jogo que dá pra entrar, mano. Sempre deu pra entrar aqui embaixo desse... Aqui deveria ser o trilho do trem, né, mano. Aqui deveria ser... Ou não, mano. Aqui deveria ser a faixa de pedestre, né. Na verdade é a faixa de pedestre subterrânea. A passagem de pedestre, né, ó. Aqui no Brasil tem as pontes, né. Que você atravessa de um lado até o outro da rodovia. Lá nos Estados Unidos, né. Em outros lugares do mundo é por baixo da terra, mano. Você não passa por cima, mano. Mas bem louco, mano. Bem louco aí. Bem diferente. Eu não sei quando que foi adicionado isso. É... A possibilidade de entrar. Mas eu lembro quando eu comecei a jogar eu tentei entrar aqui várias vezes e eu nunca consegui, mano. E galera, esse daqui foi o vídeo vendendo a Saveiro. Se vocês quiserem que a gente esteja vendendo algum outro carro, mano. Eu tenho bastante carro aqui nessa conta. E eu não uso muito eles. Então se vocês tiverem gostar de eu aqui, comentar aqui, mano. Comenta bastante aí o carro que vocês querem que eu esteja vendendo. Que eu vou estar vendendo aqui pra vocês. Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir. Se você curtiu, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E também é muito importante vocês ativarem o sino de notificações aí. Pra vocês ficarem vibrados aqui sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? E não perder, mano. Não perca aí os nossos novos vídeos aqui. E eu vou estar vendendo aí... Vendendo não, né? Do ano, né? Porque um real é do ano. É uns carros aí com body kit pra vocês, belezinha? Tem aqui muitos carros que eu acabo não usando. Mas é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Como eu disse, se vocês tiverem gostar de algum carro que queira que eu venda, comenta aqui. Comenta bastante pra mim tá vendendo, beleza? Vou ficando por aqui. Vale.